Eu e o Lucas aqui, cara, a gente colou na igrejinha. Hoje o papo é raiz, né, Lucas? É raiz. Hoje é papo raiz, se liga aí. Metido em um abismo, sem escape, sem saída. É a situação que vivemos dia a dia. Se tu me roubas, tu mañana sales sem problemas. Se eu não pago imposto, me zambutei o levo de Deus. Cara, o Lucas, meu, ele tem a moto, acho que é uma das Dainas, é considerada a raiz, né, Lucas? É isso aí. Eu acho que a tua é a mais raiz de todas. É a minha opinião, tá, gente? Daineros poderão discordar, mas, cara, essa aqui é a Lowrider, cara. A Lowrider é um, meu, das Dainas, eu acho a mais style, né? E a mais, assim, bonita, a cor que o Lucas, putz, pegou é excepcional e eu acho a Dainas a mais raizona de todas. A Dainas começou em 1991 com uma série limitada da Sturgis. E aí ela veio seguindo na época aí com todos os modelos e foi popularizada graças aos sons do Afanark, né? E também aos grandes, os dublês que faziam altas manobras com ela. A característica principal da Dainas é o motor Big Twin, né? Preso no chassi através de coxinhas de borracha. Agora, Lucas, o que que fez você ir pra Dainas, cara? Cara, eu comecei a pesquisar, né? Eu sempre gostei de Harley, eu sempre tive o sonho de ter uma Harley, né? E aí eu comecei a pesquisar os tipos de Harley, as famílias e tal. Inclusive, foi quando eu encontrei os vídeos do Los Condes explicando. E a galera toda falando que Dainas era o mais raiz, era o mais tradicional. E aí eu comecei a me interessar mais pelas Dainas. E aí quando eu vi essa daqui, foi a primeira vista, eu fui passear na concessionária, a hora que eu peguei a minha esposa, eu falei, ó, vou atrasar. Já era, já era. É a tua primeira Harley? Minha primeira moto. É a tua primeira moto? Minha primeira moto. É até legal falar isso aí, cara. É a tua primeira moto, às vezes tem muita gente que chega e fala assim, pô, primeira moto, será que dá pra pegar a Harley? O que que você acha? Cara, eu acho que foi bem tranquilo, assim. Óbvio, você não vai sair arrebente cortando as estradas, né? Você vai ter que pegar a manha, os primeiros dois meses, pra mais até, eu só saí ali perto de casa, pra me acostumar com o peso da moto, as curvas, sentir o torque, né? Que é, porra, muito torque, né, cara? Ela é forte também. Muito forte. E pesada também. Pesada. Tanto é que eu tava contando, né? Primeira vez que eu fui trabalhar com ela, no que eu fui parar numa esquina, meio na subida, a hora que eu brequei... Deu aquela inclinadinha? Deu aquela inclinadinha, não segura, né, cara? Não segura aí, ó. Trazer, ó, o Gilberto já é uma testemunha disso também. Inclinou um pouquinho, não tem que fazer, né? Já era. Perdeu. Perdeu. Loco Membership. O que a gente tá fazendo? Criando um sistema de membership pra gente. Vocês ajudam a gente, a gente ajuda vocês. O que a gente fez? Fizemos três níveis de Loco Membership. No primeiro deles, você é um apoiador, suporta, né, que você já vai ter acesso aos vídeos exclusivos, às lives exclusivas, a van premiere de vídeo. E o segundo nível, Loco Raider. O que é o Loco Raider? O Loco Raider, além de tudo que o suporter vai ter, ele ainda vai ter acesso a um grupo exclusivo, desconto nos produtos Los Condes também. Vai ter um desconto especial em todos os produtos nossos Los Condes. e Los Condes, o Loco, o cara que é Loco, né? O Loco, velho. Além de tudo isso que a gente já falou, ainda vai ter desconto em produto especial dos Los Condes, produtos exclusivos Los Condes pros Loco. Então vai ter camiseta exclusiva, boné exclusivo, tudo com preço diferenciado também. E além disso, vai ter acesso a um monte de empresa que está sendo colaboradora nossa. Então, você vai ter acesso a descontos, tipo, na Wings Custom, no Pavilhão Custom, no Sorocaba HD, na MC Alforges, no Manzato Motos, uma outra empresa que a gente está fechando em Campinas, ainda não posso falar, mas provavelmente a gente fecha em Campinas. Já estão procurando parceiro também nas outras regiões do Brasil, Rio de Janeiro, Curitiba, Floripa, tudo para poder oferecer para vocês um monte de coisa. Então, quer dizer, pode não ter agora na tua região, mas vai chegar, entendeu? Porque a gente está chegando. E você que é de alguma região e quer entrar, entra também, que vale a pena, beleza? Que a minha, quando eu tomei, foi guidão, foi tudo, eu gastei quase... Graças a Deus, tinha um mata-cachorro ali, não fez tanto estrago. É, isso é bom pra caramba. Mas, cara, agora que eu estou... O Fábio agora vai fazer nove meses que eu estou com a moto. Ah, já pegou a intimidade. Peguei a moto no mesmo dia que eu peguei a carteira de motorista. Você está brincando. Verdade. Nunca tive moto, nunca... Tinha dado muito pouco de moto. E aí eu tirei a carta e já abracei. E abraçou, meu, bem pra caramba, cara. É, o pessoal que tem a Superglide, que tem a... Eu esqueci o nome da outra, que todo mundo gosta, que é as últimas das Dynas. Sim, a de Boston? Não, aquela que é preta e só tem um lugar. A Street Bob? A Street Bob. A Street Bob. A Street Bob. Esse pessoal vai ficar com raiva. Com ciúmes. Com ciúmes. Mas a Lowrider, cara, é a Dynas raiz. Inclusive, a Lowrider, ela tem o nome de Lowrider. A Likugul, porque ela tem a menor distância do solo, né, Likugul? Exatamente. Isso aí. Ela é a mais baixinha de todas. O que que acontece? Ela tendo a distância menor do solo, ela acaba sendo bem melhor pra você poder fazer manobra de curva e todas essas coisas. Ela acaba sendo uma moto que dá uma segurança maior. E também, ela tem o estilo mais malvadão, né? Eu acho a Lowrider muito parecida com a Sturges, que era a pré-Dynas, né? Aí a gente deu um Googlezinho também, viu que a Lowrider nasceu em 77. 77 foi o ano de produção da Lowrider. A Lowrider é um dos modelos da Harley Davidson que vem junto com a Superglide, sobrevivendo e daí começou na época da FX, né? Que era o... Quando eu falo FX, era quando o Willie D. Davidson começou a fazer, em 1970, 71, uma linha experimental. Por isso que era FX, né? É Factory Experimental. Então, isso aí é a Superglide, a Lowrider, né? Que a gente fala direto. E aí, na década de 90 e 91, começou a linha Dyna, né? Que foi uma evolução da FX, daquele chassi FX. E a Lowrider continuou também sendo fabricada como Dyna. E agora acabaram a linha Dyna, né? Acabou a linha Dyna e entrou a Softail e a Lowrider continuou ainda como Softail. Então, a Lowrider é praticamente aí um Highlander da Harley Davidson. O Brasil foi quanto tempo? Três anos. Foi uns três anos. Infelizmente, no Brasil, ela não... Por quê? Quando veio aqui a Harley V para o Brasil, sempre o pessoal ficou muito voltado, a Harley do Brasil, em moto grande, Touring e Softail. E as Dyna não foram muito valorizadas no começo pelo pessoal. E quem vinha comprar também tinha um preconceito. Queria comprar as top de linha, porque achava que era melhor e tudo. Tanto é que a Softail FX também veio há pouco tempo. O nome da verdade não é Softail FX? É Standard, né? É Standard. Você lembra? A gente falou isso aí no vídeo. E ninguém queria comprar porque era Standard. E é um... E é puta motão. Um motão. Animal, né? Raiz também. Raiz pra caramba também. E aqui, cara, está essa raizaça aqui também. Uma cor, velho. A cor que o Lucas pegou dela é espetacular. Everton, a Lowrider das Dyna é a mais bonita, cara. Não é, cara. A maior cor que o Dals Dyna é a minha. É Lowrider S ou não? Essa é só Lowrider. Essa é só Lowrider. Tem a S, que é a roda de liga. E eu não sei o que mais que tem de diferente. Olhando assim, é mais a roda de liga. É mais a roda de liga, né? Mas não veio pro Brasil. Não veio. Não. Só veio a Lowrider. Lucas, conta pra mim. Você pegou a moto, a primeira moto. E agora? Qual é a sensação hoje que você tem em moto? Vive com moto? O que você tem hoje pra falar desse... Cara, é um sonho realizado, né? Porque eu sempre gostei, mas nunca tive oportunidade. Vários fatores da vida aí, nunca deu certo. É um mundo totalmente novo pra mim, cara. Novas amizades, novos passeios, novas aventuras. É muito legal. Tô curtindo muito essa vida diferente da moto. A gente ganhou uns aninhos de vida com isso aqui, né? A gente ganhou uns aninhos de vida com isso aqui, né? A gente ganhou uns aninhos de vida na hora que monta aqui em cima? Se eu quiser até 70, eu tô agora, mano. Ah, eu conheço gente que tem 80 e continua aí, tá na luta, cara. A gente tem amigos. Safenado? Novid, já peguei até Covid. Até Covid já pegou? Aí, ó. E tá aí, ó, né? É caveira também, hein? Caveira. E é isso aí, ô Lucas. Obrigado aí por ter vindo, velho. Obrigado, mano. E motão, cara. Vamos dar um rolezinho nela agora. De boa, hein? Não vou estilingar, não. Só vou dar um rolê. Tem que ligar a chave. Ué, tá em ponto morto. Agora liguei. Fazendo curtinho de lowrider aqui, porque é diferente, né, cara? Vamos nela. É tudo molinho. Cabo do rock, o generador molinho. Se tu me roubas, tu manhã sales sem problemas. Se eu não pago imposto, Se tu me roubas, tu me roubas, tu me roubas. E é que não podemos seguir assim. Não se pode viver com medo. Já chegamos ao limite. Cara, motão, ó. Proíbo você de vender essa mota, cara. É nóis. Proíbo. Falta minha esposa aí. Ah, fala pra ela assistir o vídeo depois. Se for vender, vende pra mim. Fechou. Beleza, vamos. Lucas, velho. Valeu, mano. Valeu. Siga Los Condes. É isso aí, meu. E aí, meu. E aí, meu. E aí, meu. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL